Aquele que habita no escolherígio do Altíssimo, ele está protegido das achimanhas do adversário. Aquele que descansa no Senhor, jamais será envergonhado. Aquele que renova suas forças em Deus, jamais será derrotado. Por isso, nesta manhã de 30 de março, Senhor, nós levantamos um clamor a Ti e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, seja o nosso refúgio, seja o nosso escudo. Guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, refrigere a nossa alma. Livra-nos, ó Deus, das forças do mal. Coloca Teus anjos nas portas da nossa casa. Esconda-nos como a menina dos Teus olhos, Pai. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E que hoje, mais uma vez, Tua graça e misericórdia sejam sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.